e fala galerinha Trader Urinário já vamos falar agora essa corretora magnífica né pessoal corretora aqui tio muita gente pergunta Trader Urinário eu queria ganhar um stake né na carteira a gente ganha e nem corretora a gente não ganha nada de stake né não pessoal aqui também é possível sim tá só que é um pouquinho de conhecimento então a gente vai tá mostrando para vocês aqui tá e cada um sempre analise tá pessoal sempre tenha calma e analise esse tipo de projeto vocês sabem que tem todo projeto de cripto tem risco né então na corretora que tio tem chegou agora se inscreve no canal deixe seu like tá porque a gente sempre vem trazer notícias e informações para vocês e como funciona você vem aqui ó finanças e hold e earn aqui é tipo uma poupançinha né cara tipo uma poupança e abaixou e aqui tem todas as opções ó subscrever então lembrando pessoal cada um tem tem a quantidade de quantidade de dias né ó 14 dias 7 dias e aqui os APR que eles vêm pagando 100% 90% 6% pode ver que sempre senta as moedas que não tem nome né pessoal é tipo o BTC não é 100% é 0.90 GT é a moeda da Gate U ó paga 3 pontos então quer dizer as próprias moedas quantas moedas tem mas paga menos opções né o SDT 4% eu investiria no caso o SDT compensa mais tá e aí você vai ganhar a moeda e aqui funciona o passo a passo como funciona tá e chegou agora não é inscrito ainda no canal se inscreva aí e onde eu adquiro esses essa plataforma se não é inscrito tem um link abaixo do coitado que a gente Oi beleza o que é ruim é nem que explica é uma plataforma completa que oferece vários produtos de investimento incluindo economia flexível ou prazo né e tem aqui investimento flexível e prazo quais são as diferenças o investimento flexível permite que você retire quando quiser o SING, STAKE, 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 FLEX são dois de nossos produtos investimento flexível então aqui tem o passo passo por isso que é bom tá lendo né e aqui eu juro a regra varia dependendo de qual produto você está escolhendo os ganhos serão calculados com base em tag especificada e distribuído de acordo com as outras regras então todas as informações você encontra aqui né meu amigo bom então aqui você pode escolher vamos dizer que um exemplo pegar o sdt né mais simples é o sdt tá pagando 4% tem que deixar no mínimo 7 dias ó subscrever você vai clicar em subscrever né e vai abrir a opção olha aqui ó ó termina 14 e 56 né vem mostrando aqui ó investimento 7 dias você vai ganhar a PR 4% tá e aqui você vai escolher a quantidade de saldo vamos dizer que você tem 100 dólar lembrando que o mínimo aqui é 50 dólar 50 dólar a não tem a moeda você vem comprar aqui ó e subscrever também para você que já tem a moeda beleza então todas as informações e ó então é bom tá lendo né galera tão lendo o que o regra de participação tá e aí e o diário os investimentos diário base na PR tá e você recebe aonde no final do projeto olha aqui ó vamos lá como que você recebe seus lucro tudinho introdução do projeto e aí e aí é muito bacana por isso que eu falo para vocês lê aí vocês vai ver que essa corretora é magnífico a gente ou ou de arne sete dias tá tem sete dias de põe a português aqui e é uma ferramenta de gerenciamento de ativos para o sdt após a compra desse produto você receberá o princípio quem investiu vamos dizer 50 dólares receber 50 dólar eu juro quando terminar o período que o que tu como assim se é 15 dias você vai receber depois de 15 dias e é sete dias depois de de sete dias então tá explicando passo a passo isso aqui é tipo uma poupança né Oi e se querer finanças tem outro aqui também você vai emprestar aqui a moedas aqui para gerar liquidez tem para gerar liquidez e tem esse aqui ativos para gerar liquidez Deposita ativo e gera liquidez e ganha rendimento que é o que o empréstimo single então tem duas opções aí para você estar identificando não tem esse aqui ó e a PR 199 que paga mais sete dias tá você vem aqui adicionar liquidez tá então tem duas duas opções aí para vocês aí e eu ponho em português vocês não tem melhor só que são moedas de menos nome né a luna luna derreteu mas vamos pegar luna 73% você vem aqui adicionar liquidez vamos dizer que você tem a moeda a moeda você vem aqui ó ó disponível você tem que ter aqui ó e vamos colocar tudo o mínimo de luna que eles aceitam é 25 então é muito né o montante é muito calo não tava barato e aí você vai clicar aqui ó tu e adicionar e aí vai gerar liquidez e você vai tá vendo e é sempre bom você está lendo aqui embaixo tal o que é gate o landing ó aí aqui explica tudinho ó e qual a fonte da receita existe requisito para adicionar liquidez estão todas as informações a espécie tem gostado deixa o like três da aruginaia valeu